Essa semana eu postei um vídeo falando de uma câmera que eu me apaixonei recentemente que eu apresentei como a melhor câmera custo-benefício 2021. Ela é uma câmera que foi lançada em 2019 e você pode conferir aqui nesse card o review completo da Canon SL3. Falei toda a minha experiência com essa câmera. É uma câmera que eu faço meio que uma aposta, até brincando com as pessoas que eu converso, que eu viria paladino aqui no SL3. Mas hoje eu quero fazer um vídeo combo, comentando esse grande clássico que é uma câmera de entrada, mais a lente de entrada de todo fotógrafo. A nossa lente Canon 50 de abertura 1.8 e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Vamos lá, vamos lançar esse review. Se houvesse uma pesquisa entre dez fotógrafos que fossem recomendar uma lente para você começar, acredito que os dez falariam a nossa cinquentinha 1.8. É a lente clássica, é uma lente lendária, é a lente queridinha da Canon. Deve ser uma das lentes mais vendidas de todos os tempos. Por quê? Porque ela oferece uma qualidade profissional, um desfoque bonito, uma abertura muito bonita por um custo baixo. Muitas vezes acredito que esse custo seja pelo material de construção, pela quantidade de vidros que ela tem, que é poucas, mas que ele apresenta sua elegância. Essa aqui é a versão mais recente, assim, da cinquentinha. Ela tinha uma versão mais antiga e a Canon resolveu fazer um redesign dessa lente de outra forma, pegando um pouco mais um acabamento mais fosco, melhorando um pouco mais a qualidade, já que é uma lente que representa muito bem a marca. Para você que busca estar começando no mundo da fotografia, do vídeo, seja o que for, melhor. Essa lente apresenta uma qualidade muito melhor do que a lente do kit, que é a nossa lente que vem aqui, que é a nossa 18-55. Ela tem uma abertura muito mais escura e uma nitidez muito inferior à nossa nitidez da nossa cinquentinha. A cinquentinha é uma lente maravilhosa para você fazer aquele ensaio, aquele retrato, assim, cremoso, com fundo desfocado. Muita gente que compra uma câmera, às vezes, quer fazer, quer ter essa estética do fundo desfocado que, às vezes, alguns celulares conseguem, trazem essa funcionalidade mais de uma forma digital, então não fica aquele desfoque bonito. Você vê que é aquele desfoque de como se o software tivesse esfumaçado ali a bordinha da foto. Confesso que quando eu comecei na fotografia, eu tinha comprado uma Canon T5i, acho que foi em 2015, e eu fui lá querer fazer esse desfoque cremoso com a 18-55, a lente do kit. Não consegui, morri de tentar. Como eu não entendi, também tentei fazer essas fotos à noite, não ficou desfocado, não ficou nada. Porém, no dia que eu peguei a cinquentinha a primeira vez, a minha cabeça fez um... Caramba, que legal! Que coisa inígita, que coisa maravilhosa, aquela coisa mais poética, um negócio mais fechadinho, com mais... tirando aquela pessoa que você quer fazer, tirando, puxando ela do fundo. Então, a tua imagem não é mais aquele bloco como se fosse tudo uma coisa só, ela tem várias dimensões, onde ela tem aquela pessoa que está em primeiro plano, ela tem vários desses planos em profundidade, né, que é o que a gente chama... Eu quis realmente trazer essa dica de, pra quem realmente está começando e queira aquela dica, assim, de que lente eu devo estar começando... Cinquentinha, meu amigo. Cinquentinha é a melhor lente disponível no mercado, pra quem realmente está começando, está experimentando, está querendo entender... Essas motos é foda. Pra quem está começando e, às vezes, não dispõe de tantos recursos pra fazer um investimento alto, então quer realmente ter uma entrega melhor e, de longe, essa é a lente mais indicada. Então, quem não é a série 3, mais cinquentinha, a mistura do sucesso. Você que está aí, que não se inscreveu ainda nesse canal, para de dar roubeiro, já se inscreve, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, tem muitos vídeos, assim, de viagens, reviews de outros equipamentos, tem também vídeos onde eu realmente ligo a câmera e fico trocando ideia, de repente contando histórias que a gente... que o videomaker já passou, alguma coisa engraçada, tem alguns vídeos, tem livros de fotografia também, dá uma olhadinha nesses livros. E é isso, eu sou o Pedro Tofu, a gente fica por aqui. Valeu! Tchau, tchau!